E pra terminar, e vejo o R7 logo dançando. Veja só as imagens. O R7 fazendo uma dança para comemorar as festas do pijama. Olha que bagunceiro. Né? O R7 tá dançando sem parar, igual um pinguine. Boa, né? O LG Brasil fica pra aqui. Se você quer rever algum LG Brasil, basta aí algum LG Play. Tenha uma boa noite, até amanhã. Morões, e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti